Meu nome é Guilherme Supra, eu sou estudante de Engenharia Ambiental da UNV e eu vou falar sobre o projeto de caracterização dos sedimentos em suspensão nos cursos de água da Bacia do Riacho Fundo, no Distrito Federal, sob orientação do professor Sérgio Coide. A urbanização que vem acontecendo nas cidades do Brasil e no mundo altera o uso e ocupação do solo, gera movimentação de terra e erosão, com isso aumenta a produção de sedimentos. Também a impermeabilização da superfície causada pela urbanização gera um aumento no escoamento superficial e, portanto, da poluição difusa. Entre os componentes da poluição difusa, a gente pode destacar os sedimentos, que estão muito associados aos processos de erosão. E essas cargas difusas podem ser analisadas pela concentração média por evento ou por meio da análise de polutogramas e hidrogramas. Então, o objetivo desse trabalho é estudar o comportamento das concentrações de sedimentos em suspensão na Bacia do Vicente Pires, por meio da análise da CME e pelos polutogramas e hidrogramas, e também analisar a correlação entre as concentrações de sólido, suspenso e turbidez, a fim de aperfeiçoar as técnicas do monitoramento. A área de estudo é a Bacia do Vicente Pires, que está localizada na sub-bacia do Riacho Fundo, que é um contribuinte do Lago Paranoá. Possui área de aproximadamente 200 km² e engloba áreas altamente urbanizadas, áreas verdes e até áreas agrícolas ou ocupações irregulares. Aqui na figura 2 a gente pode ver uma cratera na rua de Vicente Pires após um evento de chuva, que gera bastante incômodo para a população local. A amostragem foi feita na estação fluviométrica Vicente Pires-Montante-Reacho Fundo, por meio de um amostrador automático, e os métodos analisados, utilizados para análise, foram os recomendados pelo Standard Method, que são os gravimétricos para sólidos e nefelométricos para turbidez. Os hidrogramas foram construídos a partir das medições de vazão e da construção de uma curva-chave, e a medição do nível foi feita utilizando linígrafos de pressão e regras linimétricas. O cálculo da concentração média do evento se deu pela equação abaixo, de Martins 2017, e de acordo com Mitchell e McDonald, ela representa a concentração total de um poluente, dividido pelo volume total escoado em um evento. Analisando os polutogramas, a gente pode ver nos polutogramas de cheia que o seu pico, o pico das vazões não coincide com o pico dos polutogramas, que pode caracterizar a ocorrência do fenômeno de first flush, e que os eventos de cheia apresentam valores elevados de sólidos suspensos, que podem variar com a intensidade e duração da chuva, e com os dias de estiagem antecedentes ao evento. E os valores de turbidez também são altos, tendo em vista que é um parâmetro que avalia a transparência da água e é influenciado pelos sólidos suspensos. Já nos polutogramas de cheia, as concentrações de sólidos dissolvidos são predominantes, mas ainda possuem valores muito inferiores quando comparados à época chuvosa. E as concentrações de sólidos e turbidez tendem a se manter constantes, já que não tem nenhum estímulo ou perturbação que possa fazer com que eles se alterem. Analisando a CME, a gente pode ver que, para os eventos de cheia, a CME para sólidos e turbidez tem valores consideravelmente maiores do que os eventos de seca, e a variabilidade desses fatores também se dá para a intensidade de chuva, duração e os dias de estiagem antecedentes ao evento. E comparando esses valores de CME com outras três bacias, a gente pode ver que, nos eventos de cheia, as cargas de sedimentos e de turbidez são bem maiores. Analisando a relação de sólidos suspensos e turbidez, essa análise foi feita porque a amostragem de sedimentos é uma técnica bastante complexa que demanda recursos e tempo. Então, diversos autores utilizam a turbidez nos estudos sedimentológicos. E a correlação desses fatores permite simplificar o trabalho de campo. Foi feita uma regressão linear entre os valores de CME de sólidos suspensos e turbidez, que apresentou um valor de R² de 0,769 e um coeficiente de correlação de 0,892. Então, para concluir, a gente pode dizer que o escoamento superficial transporta uma carga elevada de sedimentos, que torna importante a sua caracterização para o controle da qualidade da água, principalmente em eventos de cheia. Pela análise dos polutogramas da CME, a gente pode ver que a descarga dos poluentes é muito maior em períodos chuvosos do que em períodos secos. E a conclusão de obras de infraestrutura e medidas de retenção ao longo da bacia pode reduzir a carga de sedimentos que chegam ao córrego. E também que a relação de sólidos suspensos e turbidez apresentou valores satisfatórios, tornando viável a utilização de um turbidímetro automático em campo, que pode fornecer dados contínuos de sólidos suspensos, economizando bastante tempo e recursos. Essas aqui foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigado.